17 anos e fuzil de casa, 7 horas da manhã do dia errado Levo na bolsa mais mentiras pra contar, deixou pra trás os pais e o namorado Um passo sem pensar, um outro dia é um outro lugar Pelo caminho, garrafas e cigarros, sem amanhã por diversão roubava carros Era Ana Paula, agora é Natasha, usa salpins e saia de borracha Um passo sem pensar, um outro dia é um outro lugar O mundo vai acabar e ela só quer dançar O mundo vai acabar e ela só quer dançar, dançar, dançar Pneus de carro cantam Tem sete vidas, mas ninguém sabe de nada Carteira falsa com idade adulterada O vento sofre enquanto ela morde Desaparece antes que alguém acorde Um passo sem pensar, um outro dia é um outro lugar Cabelo verde, tatuagem no pescoço Um rosto novo, um corpo feito pro pecado A vida é belo, paraíso é um comprimido Qualquer balaco, ilegal ou proibido Um passo sem pensar, um outro dia é um outro lugar O mundo vai acabar e ela só quer dançar, dançar, dançar O mundo vai acabar e ela só quer dançar, dançar, dançar Pneus de carro cantam O mundo vai acabar e ela só quer dançar, dançar, dançar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL